Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo, 30 de dezembro, Sagrada Família de Nazaré. No domingo, dentro da oitava do Natal, ou se não houver, no dia 30 de dezembro, é celebrada a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Dentro das festas do Natal do Senhor, celebramos a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. José e Maria aceitaram acolher em suas vidas o Verbo de Deus. Foi assim que ele se fez carne e nasceu no seio de uma família humana, nos permitindo conhecê-lo como Jesus de Nazaré. Desta forma, a família de Nazaré santificou com seu gesto de acolhida e abertura ao projeto de Deus. Todas as nossas famílias. A família de Nazaré viveu a dura realidade das migrações e tantas outras dificuldades que hoje milhares de famílias vivem em todo o mundo. Neste dia, peçamos ao Deus da vida que anime nossas famílias a se tornarem mais santas e abertas ao seu projeto de salvação. Oremos Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo. Concedem-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu.